Se branda que é nesta rua Não é o que é nesta rua Se branda que é nesta rua Não é o que é nesta rua Não é o que é nesta rua Não é o que é nesta rua Se branda que é nesta rua Não é o 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 que é nesta rua Boa noite.